O que será isso? São garras! Que medo! Será que é um animal grande? O que eu vou fazer agora? Está na minha janela! Socorro! Foi embora! Ainda bem! Não! Está voltando! São garras de dinossauro! E agora? Não entre! Não entre, dinossauro! Não entre! Mas... Que garra gigante! Eu estou com um pouquinho de medo! Ah! Socorro! Socorro! Tem um dinossauro na minha janela! Eu vou entrar na sua casa! Socorro! Socorro! Tem um dinossauro entrando na minha casa! Não vou entrar, não! Não vou entrar, não! Eu vou embora! Outro dinossauro! Ah! Esse aqui é macinho! Esse aqui não faz mal a ninguém! Ele é tão fofinho! Não! Mas não quero aqui dentro! Tchau, dinossauro! Apareceu! Apareceu outro! Ah! Que bonito! Esse é amarelo! Que lindo! Esse dinossauro! Esse também não faz mal! Tchau, dinossauro! Mas não precisa entrar na minha casa! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!